Olá, acadêmicos! Hoje vocês terão o primeiro contato com a disciplina de banco de dados. Apresentaremos os conceitos importantes que servirão de base para o restante do curso. Então vamos lá. Um sistema gerenciador de banco de dados, o SGBD, ele corresponde a uma coleção de dados interrelacionados, os quais estão armazenados no banco de dados e são manipulados via um conjunto de programas que irão acessar os dados que estão no banco. O SGBD manipula as informações disponíveis sobre uma empresa particular ou uma aplicação específica. Podemos citar um banco de dados de alunos, um controle acadêmico. Um outro exemplo poderia ser um banco de dados com informações sobre vestibular, onde teríamos que ter dados inerentes ao sistema vestibular com informações extraídas dos dados armazenados. Assim, o SGBD provê um ambiente tanto conveniente quanto eficiente para tratamento das informações e dados contidos no banco de dados. Vejam a figura. Nessa figura temos o projetista do banco de dados que observa o mundo real, obtendo informações de forma informal, organiza essas ideias, então cria um mini mundo com os dados que são relevantes para a aplicação que deseja projetar. Que dados é necessário armazenar visando a informação a ser extraída? A partir dos dados e informações levantadas, são utilizados os modelos de dados, conceitual, lógico, físico, para posterior armazenamento do banco de dados. Em cada uma das modelagens, são formalizadas as estruturas conforme os conceitos inerentes aos modelos. Após criação dos dados em banco, uma linguagem de consulta estruturada permite descrição do estado e atualização de valores na área de armazenamento. O gerenciamento de dados envolve a definição de estruturas e mecanismos para manipulação dessas estruturas. O SGBD, ele corresponde à coleção de programas que permite ao usuário criar e manter o banco de dados que foi criado através de modelos de dados. A aplicação de banco de dados corresponde aos programas que permitem recuperar, visualizar e atualizar os dados e informações armazenadas pelo SGBD. O SGBD, ele consiste na coleção de dados interrelacionados e de um conjunto de programas para acessá-los. O banco de dados é a área de armazenamento dos dados que foram modelados conforme os conceitos de um modelo de dados. Iremos conhecer os modelos. Para ficar ainda mais clara a visão de SGBD, a coleção de dados é armazenada no banco de dados e numa aplicação particular, corresponde aos dados sobre uma aplicação agrícola. O SGBD possui um conjunto de programas que descreve, armazena, manipula, consulta e trata os dados e informações. No caso da figura, o armazenamento num dispositivo móvel também tem que ser tratado e tem sistemas de banco de dados que manipulam os dados. Um conceito importante de banco de dados é a abstração de dados. Ela permite simplificar a interação do usuário com o sistema. O SGBD possibilita ao usuário uma visão abstrata dos dados, ou seja, os usuários não precisam saber como os dados são armazenados e mantidos para que possam usá-los. O nível de visão diz respeito à forma como os dados são vistos pelos usuários de forma individual. Diferentes usuários poderão ter diferentes visões de um mesmo banco de dados. O nível lógico descreve quais dados estão armazenados no banco de dados e qual a relação existente entre eles. Podemos dizer que a visão lógica é a visão dos dados como realmente são, e não como os usuários são forçados a vê-los, devido às restrições de linguagem ou hardware. O nível físico diz respeito à forma como os dados estão armazenados fisicamente. Preocupa-se em descrever as estruturas de dados complexas de baixo nível. Na arquitetura ANSIS PARC, temos a distribuição dos níveis de visão, lógica e físico. No nível físico é descrito como um registro armazenado. No nível lógico são descritos os dados armazenados no banco de dados e os relacionamentos entre os dados. Já no nível de visão, os programas de aplicação escondem detalhes dos tipos de dados das estruturas de armazenamento. Mas quais são os objetivos de um sistema gerenciador de banco de dados? Como já falamos, o objetivo principal é prover um ambiente conveniente e eficiente para a recuperação e armazenamento de banco de dados. Os sistemas de arquivos apresentam algumas desvantagens em relação aos SGBDs que procuramos resolver. É necessário eliminar ou reduzir redundância e inconsistência de dados, considerando que diferentes programadores têm a possibilidade de criar arquivos com estruturas diferentes e aplicações para acessá-los. A possibilidade de se redundar dados por esses arquivos é muito grande. Além disso, em função dessa redundância poderão ocorrer as inconsistências, considerando que os dados poderão ser atualizados em alguns arquivos e em outros não. Então, se controlarmos a redundância, podemos estar garantindo a consistência dos dados. Também devemos eliminar ou reduzir a dificuldade no acesso a dados dos sistemas de arquivos. Diferente dos SGBDs, os sistemas de arquivos não possuem um ambiente para a recuperação dos dados armazenados. Com isso, para cada informação a ser gerada, é necessário construir uma aplicação. Ainda, considerando a diversidade dos formatos existentes dos arquivos e, consequentemente, dos dados armazenados neles, torna-se uma tarefa difícil a construção de aplicações para a recuperação desses dados. Os SGBDs permitem o compartilhamento dos dados e o conceito de otimicidade se caracteriza como algo indivisível. Quando se fala em atomicidade, em banco de dados, fala-se de uma unidade de trabalho que se deve executar totalmente ou que não se deve executar. Um exemplo clássico de atomicidade seria uma transferência de dinheiro entre duas contas, A e B. Se desejarmos transferir, por exemplo, R$ 100 da conta A para a conta B, ou será transferido integralmente ou não ocorrerá transferência. Não é cabível que o dinheiro saia da conta A e não entre na conta B, por exemplo. Isso resulta em anomalias de acesso concorrente, caso os sistemas fossem de arquivos. O acesso simultâneo aos arquivos, por diferentes aplicações ou por diferentes usuários de uma mesma aplicação, pode gerar inconsistências nesses arquivos, devido a esses acessos. Uma vez o tratamento de banco de dados via SGBD, o controle é feito pelo sistema. No caso de segurança dos dados, nem todos os usuários possuem perfil para acessar a todos os dados disponíveis em um arquivo. Então, vemos como exemplo um arquivo de funcionários, que possui, entre outros dados, o valor do salário do funcionário. Embora tenhamos a curiosidade de saber o salário dos nossos colegas, principalmente do nosso chefe, não é politicamente correto que respeitamos seu direito à privacidade. No entanto, não é possível definir para um arquivo que alguns campos poderão ser visíveis por um usuário ou por outros e por outros não, o que gera vulnerabilidade nesse sistema. Já em SGBD podem existir várias visões dos dados. De qualquer forma, em SGBD podem ser fornecidos backup e recuperação dos dados para tornar o banco de dados consistente. A integridade dos dados é garantida pelo SGBD, o que não ocorre em sistemas de arquivos. Por exemplo, tomemos dois arquivos, um de sócios e outro de dependentes, de uma locadora de vídeo. Um dependente está relacionado a um sócio e, por consequência, a existência daquele depende da existência deste, ao qual estará subordinado. Desse modo, a exclusão de um sócio acarreta a exclusão de seus dependentes. Esse tipo de integridade denomina-se de integridade referencial, garantidas pelo SGBD. As funções desempenhadas por um SGBD envolvem integridade de dados, recuperação de informações, concorrência dos dados e segurança da informação. Existem alguns conceitos inerentes ao gerenciamento de banco de dados. Um deles é o conceito de transação, que corresponde a um programa que acessa ou modifica o conteúdo de um banco de dados. Algumas propriedades desejáveis para transações são atomicidade e consistência. Uma transação foi executada ou não foi? Isso corresponde à atomicidade. Já a consistência envolve a execução de uma transação resultar em um banco de dados em estado consistente. O que vem a ser modelo de dados? Corresponde a uma coleção de ferramentas conceituais para descrição de dados, relacionamento entre eles, a semântica dos dados e restrições de consistência. Quando temos uma aplicação de controle acadêmico, temos uma coleção de dados e relacionamento entre eles. Acadêmico, professor, disciplina, e esses têm dados que os descrevem. Um acadêmico está matriculado em disciplinas, estabelecendo um relacionamento. Quando descrevemos os dados de uma aplicação particular, estamos estabelecendo a semântica dos dados, isto é, estamos estabelecendo o significado daquela aplicação. E as restrições de integridade são estabelecidas. Por exemplo, um aluno é identificado pelo seu registro acadêmico. Os modelos de dados são classificados em lógicos, baseados em registros e baseados em objetos. Os baseados em registros são hierárquico, rede e relacional. Sugiro que leia sobre todos no nosso livro-texto. Iremos trabalhar com o modelo relacional, amplamente utilizado para automação comercial. Os modelos de dados, baseados em objetos, temos entidade e relacionamentos, semânticos e orientados a objetos. Na nossa disciplina, o foco será no modelo entidade e relacionamento, que permite modelagem conceitual de banco de dados e depois mapearemos para o modelo relacional. Vale ressaltar que o modelo entidade e relacionamento permite a criação de esquemas conceituais de aplicações para, posteriormente, mapear para modelagem relacional, orientado a objetos e objeto relacional. Outro conceito importante de banco de dados é o conceito de instâncias, correspondendo a uma coleção de informações armazenadas no banco de dados em um determinado instante. E o esquema corresponde ao projeto geral de banco de dados. Se estamos modelando uma aplicação de controle acadêmico, usando os conceitos de modelo entidade e relacionamento, o resultado é um esquema entidade e relacionamento da aplicação controle acadêmico. É o projeto geral de esquema, do esquema entidade e relacionamento. A independência de dados corresponde à habilidade de modificar a definição de um esquema em um nível sem afetar a definição do esquema em um nível mais alto, podendo existir a independência física e lógica de dados. O sistema gerenciador de banco de dados possui implementado linguagens que tratam dados. Temos a linguagem de definição de dados, a DDL, que especifica o esquema de banco de dados. Neste momento, estaremos criando toda a estrutura do banco. A linguagem de manipulação de dados, a DML, manipula os dados organizados por um modelo de dados apropriado. Envolve operações de inclusão e alterações de dados. Por exemplo, a linguagem de consulta, que é L, é uma porção da linguagem de manipulação que envolve a recuperação das informações. Já a linguagem de quarta geração combina estruturas de controle de linguagem de programação com estrutura para manipulação de elementos de um banco de dados. Por exemplo, podemos colocar estruturas da linguagem de banco de dados em programas desenvolvidos numa linguagem de programação, em PHP, por exemplo. Finalizando essa parte conceitual inicial, leia o material disponível na plataforma. No nosso próximo encontro, falaremos sobre a evolução dos STBDs. Quaisquer dúvidas, podem entrar em contato via e-mail ou via WhatsApp. Bons estudos a todos! Legenda Adriana Zanotto